Oi, tudo bem com você? Começando esse vídeo aqui no canal, vou compartilhar com vocês uma ideia de circuito psicomotor, tá? É muito legal, eu sou terapeuta ocupacional e amo muito passar atividades infantis em casa pros meus filhos. Aqui no meu canal tá cheio de atividades infantis, então você se inscreva, seja muito bem-vindo, é gratuito e tem muita coisa legal pra você fazer em casa, gastando pouco, super bacana. Já vai deixando o like também e depois você me conta aqui nos comentários o que você achou. Gente, essa atividade de circuito psicomotor é maravilhosa, né, pras habilidades corporais das crianças. Então não importa a idade aí da criança, né, a partir de um ano e pouquinho aí, tá? Dá super pra fazer, tá? O que vai diferenciar é o tipo de obstáculos que você vai colocar nesse circuito. É muito bom, é super criativo, eu vou te mostrar como eu vou fazer por aqui, você pode usar da sua criatividade de objetos em casa e sem neura, sabe? E sabe o que é mais legal? Eles amam, você vai ver como seu filho vai amar e sempre vai te pedir. Bom, gente, o circuito já tá pronto aqui, ó. E eu utilizei tudo que eu tenho na minha casa. E aí você vai utilizar tudo que você tem na sua casa com algumas ideias que tem aqui. O que é legal de ter no circuito psicomotor? Você tem que pensar no movimento da criança, que movimento que ela precisa fazer, certo? Ela precisa levantar, né, ou subir um degrau, abaixar. Ela precisa passar por debaixo de alguma coisa que é interessante. Levantar bem as pernas poderia ser algo aqui, ou se fosse uma mesa mais forte, ela poderia passar por cima aqui engatinhando, né? Ou levantando mesmo com um degrau, tá? Se tiver alguma coisa, um barrado, né, um cabo de vassoura, pode colocar assim de uma cadeira pra outra pra ela passar, tipo assim, ó, levantando a perna por cima, tá? Aqui nós temos corda. Aqui eu tenho uma corda, ó, tá vendo? É uma corda de pular a corda. E essa parte aqui, ó, por exemplo, a criança não vai pisar em cima, mas aqui é pra andar em linha reta. Ó, andar em linha reta, tá? É legal. Esse circuito, ah, pode ser esse circuito todo desenhado? Pode, gente, mas o legal é ter mesmo as... O legal, gente, é ter os obstáculos, porque senão não fica uma coisa mais dinâmica pra criança, entende? Vai ficar só aquela coisa no chão, sem graça. Então o objetivo é ter o obstáculo mesmo, né? Ah, quando tiver aqui no chão, ah, eu não tenho uma linha, mas posso fazer? Pode, mas você tem outros objetos que você já fez, outros obstáculos? Então, ok. Então, por exemplo, aqui, ó, poderia só colocar o risco aonde ela ia pular. Mas não tem muita graça, então eu coloquei argolinhas. Poderia ser garrafinhas, coisas pra ter uma altura também dela pular, né? Aqui, ó, eu coloquei o chinelo. Pra ela já identificar que é o zig-zag ali, ó, que é a ondinha pra fazer aqui, o zig-zag, eu já fiz aqui um restinho de... pode ver que tem duas cores, né? Um restinho de giz que tinha aqui. Outra coisa muito interessante que eu gosto muito de ter no circuito é um objetivo, tá? Não somente a criança fazer, executar e chegar no final, mas o que ela levar, né? É, um de um lado pro outro, o que ela tá levando, tá? Então aqui eu já coloquei numa altura a bola pra ela colocar. E aqui, ó, a bola tá no baixo, tá vendo que ela vai ter que se abaixar e lá ela vai ter uma altura pra colocar. Então aí você tem que pensar todos os detalhes, tá? Então ter um objetivo. Às vezes a criança vai logo cansar de ficar indo pra um lado pro outro se ela não tiver um objetivo. Então tem um objetivo. Ah, eu não tenho muitas bolas. Pode ser brinquedinhos de montar, pode ser pedrinhas, né? Pode ser um objetivo, por exemplo, um quebra-cabeça. Ela vai pegar uma peça aqui e vai levar do outro lado pra ela montar o quebra-cabeça. Então agora a Alice tá super ansiosa pra fazer, né? O José também. Então a Alice vai fazer agora. A Alice vai fazer agora. Isso, José. Nossa, agora o zigue-zague, José. Zigue-zague. Oi, oi, oi. Bota a bola aqui, filho. Bota a bola aqui, ó. Aqui, ó. José, a bola aqui. Bora. Isso. Bota a bola. Isso. Isso. Vai em cima do fio. Em cima, em cima, José. Isso. Isso. Agora vai pulando. Vai pular? Vai, José. Pula. Isso. Agora o zigue-zague, filho. Vai lá, Alice. Mostra como é que o zigue-zague. Vai lá no zigue-zague. Isso. Vou mostrar pra vocês bem a real mesmo, ó, da criança indo, né? Que nem o José. Tem dois anos e meio, tá? E a Alice, ela tem sete anos. Então, a diferença, né, das duas crianças. Então, o José, ele não entendia bem. Então, eu parava, explicava. Ali eu tava filmando, então tava meio difícil. Depois, eu fiz todo o circuito com ele falando, ah, vem atrás, né? Mas vocês viram ele pulando ali. Então, dá super também, ó. Há dois anos e meio, tá? Esse circuito aqui, ó, super de boa, né? Pra, pra, pra todas as duas idades. Então, como for muito bebezinho, aí pode ser com uma almofadinha. Aqui, ó, vocês viram que a gente tá com brita, né? Então, como eu não tinha espaço suficiente pra fazer, queria fazer aqui fora o circuito maior ainda, Eu usei esse papelão aqui, pra eles passarem por debaixo, né? Da, da... Até mesmo porque aquele piso ali é bem áspero, sabe? Da mesinha. E também, outra coisa. Como eu não tinha espaço suficiente pra fazer um circuito muito maior, Eu fui pra lá, depois voltou pra cá, entendeu? Pra subir de novo. Então, esse... Por isso que eu fiz esse detalhe. Se for fazer reto, ou for fazer uma volta. Não precisa fazer um circuito só reto, assim. Você pode utilizar o espaço, assim, incrementando. Gente, tem muita dica legal, tem muito jeito de fazer, né? Tem vários vídeos aqui no YouTube também. Tem um vídeo super legal, acho que ela tem uns dois ou três vídeos, ou mais, né? Lá no canal da Deise, que é o diário da Deise, tá? Então, ela compartilha também lá as atividades que ela faz com a Carol. E eu compartilho aqui as atividades que eu faço com os meus filhos, Além de decoração de festa, que é o meu trabalho, né? E eu falei pra vocês, né? Sou terapeuta, mas estou em casa, né? No lar, cuidando dos meus filhos, tá bom? Então, sim, tem muitas atividades que a gente pode fazer em casa com os nossos filhos, tá bom? Então, já se inscreva aqui no canal. Deixa like nesse vídeo. Deixa seu comentário aqui embaixo. Que tipo de atividade você gostaria? Quer alguma dica, alguma coisa? Deixa aqui no comentário, tá bom? Deixa like, que é muito importante pra mim. Não custa nada. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Dá tchau. Tchau. Dá tchau, José. Tchau. 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 Tchau.